Fala meus putos, aqui o Devo Mão Seio, do CMzinho, bem-vindos a mais um vlog do Imundo Azul, a gente fala merda do que é que tem pra hoje, é, pois é, rapaz, vai gravar 3 vídeos assim em sequência, que loucura, como é que a vida, como é que a vida é louca, hein? Então, ontem, é, ontem não, né, é, de ontem pra hoje, dia 22 barra dia 23, eu comecei a assistir o filme do Army of the Dead, que é o filme da Netflix, que lançou há pouco tempo, e falarei merda sobre ele, é um filme, eu achei um filme incansado, como assim, Vitor, um filme incansado? Cara, não sei ao certo, mas, inicialmente, eu vou contar o plot pra vocês, é, o, o, o governo militar, a galera da militar, o governo, tinha uma base militar que, tava fazendo uma pesquisa muito doida, e era pra transportar uma carga, e essa determinada carga, tinha um zumbi dentro, e aí, teve um assistente na pista, e o zumbi fugiu, e aí, o zumbi fugiu pra Las Vegas, e o que é que aconteceu? Todo mundo de Las Vegas tomou no cu, virou zumbi, e eu não sei porque, pô, eu peguei tesouro de novo, deixando a merda aqui, e aí, o zumbi correu pra Las Vegas, fez aquela bagunça, o famoso furdúncio, e a galera virou zumbi, deu aquele rebuliço, aquela confusão, pronto, trancaram a cidade, massa, tipo, dentro, dentro do que a gente já assistiu de zumbi, é uma parada, é, diferente, porque a gente, a gente pegava essas pandemias de zumbi, que era um, um, global, não apenas uma localidade, a galera conseguiu travar a cidade, então deixou contido, fizeram a pôr da quarentena, eu digo, poxa, genial essa parada, do caralho, aí teve aquela parada como é, Las Vegas tem dinheiro, então a galera fez uma missão, pra poder pegar uma grana que tava lá, e aí, dentro dessa parada, tá esperado, pô, Las Vegas é o momento do dinheiro, pô, é o momento do zumbi, e uma parada é uma sacada que eu achei mais foda ainda, são os tipos de zumbi que existem, que tinham zumbis mais retardados, que é aquele, que a gente já conhece, e os zumbis que eles já são mais rápidos, são mais nervosos, aquela correria, eles já conseguem discernir um pouco a mais acerca do combate, tá ligado, ele já não, tipo, se você for dar uma facada, ele consegue desviar, e consegue meio que lutar, é, ele, é como se fosse, pela explicação do filme, quando o zumbi alfa, o primeiro zumbi, morde em um e transforma ele em zumbi, esse cara, ele fica mais diferente, né, ele fica mais zoeiro no procedimento, ele fica mais forte, então, até aí foi massa, só que aí, o que eu achei cansado foi a questão de não ter tanto conflito assim, é, a gente esperava, sei lá, mais dramatização, não sei se vocês lembram daquele filme Madrugada dos Mortos, que é um filme que eu adorei, em relação ao zumbi, que a galera fica presa no shopping, que cara, é zumbi pra caralho, é o tempo inteiro, aquela loucura, a galera querendo sair, é, procurando, é, maneiras, e tipo, você tava todo tempo com contato com zumbi, e com medo, tipo, você ficava tenso, nesse você também fica tenso, porque a qualquer momento pode aparecer zumbi, só que, tá mais tranquilo, tá mais light, e aí quando você vai ter um embate contra o zumbi, já é muito tarde, velho, o grupo que foi criado pra poder ir pra Las Vegas e tal, pô, é um grupo divertido, é massa, as cenas de ações que tem contra zumbi, o pau quebrando, o zumbi correndo, aquela loucura, pô, é massa, esse personagem, o cara que tá aqui no meio, esse bicho aqui, o bicho é cabuloso, achei massa a cena de ação juntamente com ele, mas sempre tem aquelas partes melosas, aquelas demoras que não pode ter, que, ai, tipo, sei lá, o cara tem que subir num carro, mas ele faz um drama pra subir num carro, ele para meia hora, fica olhando, em vez de entrar, ele não entra, aí acontece tudo que não presta, que é o habitual, aí é um filme, aí é isso aí, na vida real o cara tinha voado, se pudesse, aí cara, velho, é porque certas paradas já não, já não encaixa, tá ligado, que a gente já vai evoluindo, a gente já vai crescendo, acho que esse vídeo vai ser anteriormente ao que eu gravei do Sem Remorso, porque esse filme lançou mais, lançou há pouco tempo, então foda-se, eu vou colocar extra merda primeiro do que o Sem Remorso, então, inclusive, quando eu falei no vídeo do Sem Remorso que eu tenha esquecido de colocar o bagulho do Discord, do Soundpad, agora tá, beleza? Então, fecha o cu pra falar comigo. Ok, a gente faz edição na hora nessa merda. E aí, velho, eu achei ele cansado, chega num momento que, sei lá, perto do final do filme eu já tava vendo, mexendo no zap, velho, porque eu já não tava mais aguentando. Ele tem a sua parte boa com a parte da recruta, aquela parte de você entrar na cidade, aquela parada, aquela expectativa que você cria, porra, tem uns jumbis que são mais fortes, tem uns jumbis que são imbecis e tal, e no fim das contas, você não tem tanto embate. Mais uma vez eu vou citar o Madrugada dos Mortos, que todos os jumbis corriam aquela loucura, toda aquela bagunça, e no fim, velho, era todo o tempo dramatização, velho. Os caras querendo achar um jeito de, porra, trocar ideia com o cara, o vizinho da frente, querendo sair, procurar uma estratégia de ir pra outro lugar, porra, o recurso do shopping tá acabando, pra onde é que a gente vai, tá ligado? Eu tinha toda essa estratégia toda, lá ele já tinha um plano feito, que era só entrar, pegar a grana e fugir, aparentemente. Então, não tinha esse lance de, ai, é, é, foda-se, tá ligado? Então, ele só tinha que, é, brigar contra zumbi, pegar o negócio e voltar. Mas é isso que eu achei que faltou. Faltou essa parada dos jumbis, então você só tem essa briga com esses zumbis durante pouco tempo pra um filme de zumbi, tá ligado? Essa foi a minha opinião, isso foi o que passou pra mim. Porque eu acho massa filme de zumbi, porque é outro tipo de filme que você não precisa pensar, velho. Você deita, olha e fala, caralho, velho, se eu tivesse aí, eu corria. É? Caralho, o bicho foi pego, velho, que mordida da porra é morrer. Não, não, cuidado, foi arranhado, tá ligado? Fica nessa e, não sei, pra mim, na minha opinião, faltou essa imersão de juntar todo aquele universo criado, fora as patifarias que tem dentro desse mundo que foram ridículas, né? Mas é um filme, então a gente não pode reclamar, a gente só tem que assistir. Não pode reclamar, pode, foda-se. E aí, fora dentro daquelas paradas que a gente achou que era um negócio sem sentido nenhum, é tal. E faltou isso, faltou zumbis na loucura. Teve, a gente, a gente já, porque o foda, o trailer, o que eu acho que o trailer é foda é que ele lhe gera uma expectativa. Eu ainda vou falar novamente daquele filme infiltrado que vai sair, não sei quando é que vai sair, mas quando assistir eu vou assistir com toda certeza e vou dar o veredito aqui pra vocês. É... Você cria uma expectativa com o trailer, velho. Então, você já vai esperando uma parada e quando essa parada não acontece, porra, você já fica triste, velho. Como eu falei, eu achei cansado. Ele tem sua parte legal, mas o legal acaba quando começa a cansar, quando começa a só ser a mesma coisa e tal, e tipo, porra, cadê os caras, velho? Cadê aquela bagunça? Cadê aquela correria? Cadê o pessoal abandonando as pessoas? Cadê gente morrendo? Gente chorando? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Não tem, velho. Sei lá, velho. É... Não sei. Fizeram um puta do mundo foda, um universo legal do caralho, uma parada meio que inovadora, mas a exploração disso foi cagada. Eu achei cagado. É, eu achei cansado. Chegou no finalzinho assim, acho que nos momentos finais, 20, meia hora, 20 minutos finais, eu já tava de... Essa porra não acaba mais não, velho. Comecei a pular diálogos. Digo, meu irmão, velho, eu não aguento mais, velho. A gente já sabe o que vai acontecer. Tipo, tem umas paradas que já são nítidas, tá ligado? Você fala, porra, vai acontecer isso com fulano. A gente já sabe, velho. Olha, eu não disse a tu o que aconteceu. Tá ligado? Os negócios que o cara fica, porra, velho. Acaba velho já, porra. Acaba já velho. Acaba acostumado a matar gente. Caí em uma besteira dessa, ficar nesse negócio. Pra que enrolar nisso? Por que não faz aquele negócio lá? Por que não vai pro lógico? E não sei o que. E é isso, velho. E as paradas que a gente vê que, sei lá, acho que é pra encher linguiça, pra encher tempo, que nem eu tô fazendo nesse vídeo aqui, pra gente... Tô enchendo linguiça, conversando merda pra poder ter mais tempo, não sei, pra dizer que eu tô fazendo alguma porra de um vídeo, mas é isso, velho. Tá ligado? É isso. Só tem pra dizer isso mesmo. É um filme tipo aqui, ó. Leg foda, beleza e fraquejado. Sem remorso. Esse aqui é o zumbi, o Army of the Dead. É, meieiro. Não é dos melhores. Madrugada dos Mortos eu acho muito mais interessante, muito mais dramático. E aqui eu não posso dizer agora, porque tem que assistir algum filme pra poder fazer. E é meio que eu tô sem inspiração pra fazer vídeos pra essa porra desse canal. E vamos ver se a gente consegue fazer ao longo do tempo. E é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Que ele vale um beijo, que ele vale um abraço. Foda-se. 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 Foda-se.